Porque o homem é preso suspeito de matar a própria irmã a facadas. Dessa vez não foi um bandido, um canalha que matou a esposa, não. O cara matou, foi a própria irmã. A advogada foi encontrada na casa onde morava e trabalhava. O Dallison vai trazer todas as informações de um crime bárbaro pra nós, esse caso monstruoso que quando não é marido matando mulher, agora é irmão matando irmã. Realmente as profecias se cumprindo no Dallison. É Marcão, parece o fim dos tempos, tá? Agora detalhe da frieza desse rapaz aí. É que ela foi assassinada no sábado e aí a polícia foi conversar com os familiares pra tentar entender, afinal de contas, né? Porque não sabia se ainda quem tinha assassinado a Isadora Mourão de 41 anos. Então você que tá acompanhando, presta atenção nessa história. Sabe o que esse cara que tá algemado com as mãos pra trás falou? Ele disse pra polícia o seguinte, olha, pouco antes de eu sair, chegou uma vendedora de roupa aí, entrou na casa da minha irmã e eu ouvi alguma coisa, alguma discussão e aí quando eu voltei, ela tava morta. Foi eu que encontrei o corpo, inclusive. Aí a polícia, Marcão, começou a investigar quem seria essa mulher que estaria por trás do assassinato da Isadora. Agora, agora, não existia mulher nenhuma, não existia vendedora de roupa nenhuma. Essa história foi inventada por esse criminoso assassino pra ludibriar a polícia. E aí quando os investigadores, de forma muito ágil e inteligente, começaram a investigar, realmente bater tudo o que ele havia falado, perceberam que a história tinha vários furos. E aí eles conseguiram chegar até a autoria, o rapaz realmente confessou ter assassinado a irmã. Agora, por quê? Dentro da casa dele, a polícia encontrou não só a arma utilizada no crime, tá aí a foto da Isadora Mourão, de 41 anos. Na casa do irmão dela, a polícia encontrou a faca usada no crime e roupas sujas de sangue. O detalhe é o seguinte, Marcão, que não foi só esse irmão que criou essa versão fantasiosa pra polícia. Outros parentes da vítima disseram a mesma coisa. Por isso a polícia tá investigando pra tentar entender, afinal de contas, o que está atrás desse assassinato. Então, peraí, vamos fazer... Caso registrado no Piauí. Vamos montar o quebra-cabeça aqui. Vamos tentar montar o quebra-cabeça e vamos tentar entrar na mente dos investigadores e na mente também do delegado que tá no caso. Vamos lá. O delegado, então, conseguiu provar que esse indivíduo, sim, matou a própria irmã. Por quê? Porque foram várias contradições, porque os policiais, nós sabemos, claro, que são policiais preparadíssimos pra diversas situações. E, claro, eles vão jogando os gatilhos e conseguem, claro, trazer a verdade. E a verdade veio à tona com a prisão desse monstro, desse vagabundo. Só que existe algo misterioso por trás da morte da advogada. É isso que a polícia tá tentando entender e colocar no inquérito? Exatamente, Marcão. Porque, segundo o delegado responsável que investiga lá do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, não foi só o irmão dela que deu essa versão mentirosa. Outros familiares também corroboraram com essa informação de que uma mulher teria entrado dentro da casa dela, onde ela funciona também no escritório, e assassinado a mulher. Então, vamos lá. Então, se a família também tá contando essa história, a polícia acredita que tenha algo misterioso que envolve a família e a morte da advogada. Então, é um caso que a gente pode seguir e trazer mais atualizações pro nosso telespectador. Porque, como a gente fala, tem um ditado na roça que a gente fala, é, não sei o que lá, do angu, como é que é? Tem caroço nesse angu, tem caroço nesse angu, isso é verdade, Rafa, tem caroço nesse angu. Nós vamos ficar acompanhando. Agora, o que você falou, realmente, parece o fim dos tempos mesmo. Aonde irmão mata irmão, filho mata pai, pai mata filho. Realmente, como diz o Tião Carreiro, mundo véi, tá perdido, meu amigo.